Quase 3 horas da manhã eu aqui nessa bosta fazendo vídeo pra vocês, porque agora eu pretendo me dedicar bastante aqui pra você. Mentira! Como a gente tá em clima de BBB, eu vou conhecer os dois participantes da Casa de Vidro aqui. E como a gente adora tirar conclusões precipitadas, vamos tirar conclusões precipitadas dos nossos dois participantes aqui da Casa de Vidro do BBB 22. Lembrando que domingo eles entram na casa, não sei se é antes ou depois da formação de paredão, mas domingo eles já estão liberados pra entrar na casa, a votação tá rolando, a votação é pra quem se vai ou não, mas claro que o pessoal quer que entre mais gente pra ter mais discórdia, mais briga e mais sérgio. Bom, vamos lá pra primeira participante. A primeira participante, o nome dela é... A primeira participante é a Larissa, vamos conhecer um pouquinho da Larissa. Sou uma pessoa muito comunicativa, mas eu também sou uma pessoa bem ignorante, sou uma pessoa explosiva. Bem ignorante, explosiva. Muita gente confunde, né? Vamos pôr aqui no dicionário. Dicionário. Ignorante. Ignorante é o quê? Ignorante que desconhece da resistência de algo, que não está a par de alguma coisa. Ignorante... A gente tem a mania de encaixar essa palavra ignorante na maneira da pessoa ser. Se a pessoa é muito rude com você, ela é grossa, ela é seca, nas respostas você chama a pessoa de ignorante. Mas ela não é ignorante. Mas ser ignorante é basicamente falta de conhecimento. Não tem nada a ver com ser grosso ou ser filho de uma grande... Continuando aqui. Às vezes sou grossa, então assim, eu sou um mix de sentimentos, sou uma explosão. Eu estava ficando com uma pessoa e essa pessoa do nada apareceu namorando. Então se for pra sofrer, pelo menos eu quero sofrer gostosa. Eu tenho 25 anos e moro em Nimueiro, no interior de Pernambuco. Eu tive uma infância bem difícil, bem complicada. Por tudo que eu já passei, eu consigo tirar uma força disso, eu consigo tirar uma lição disso. Me orgulho também de ter botado meu silicone, porque eu botei com meu dinheiro. Meu dinheiro de blogueira. Nas provas eu vou dar o máximo de mim. Eu acho que eu não vou me dar bem nas provas de logística. Às vezes eu sou meio lenta, pra entender. Eu sou uma pessoa palhaça, eu sou uma pessoa extrovertida. Daí eu gosto de brincar, eu gosto de dançar. Eu gosto de tudo. Comigo não tem tempo ruim. Bom, a conclusão precipitada que eu tenho a tirar dela é que ela vai ser bem barraqueira dentro da casa. Ela vai entrar pra botar, pra quebrar. E... Belo silicone. Bom, o próximo participante pra entrar na casa é o Gustavo. Vamos ver o videozinho aqui do Gustavo. O Heterotope hoje pintado pela Lacrolândia. Ah, mano, eu já não gostei dele. Vai tomar no cu. Ah, vai tomar no cu. Ah, mano, porra. Falou Lacrolândia, mano. Falou Lacrolândia, já sei. Já sei. Você sabe também, né? Porra. Já tem meu voto pra não entrar. Vou votar nem pra sair. Vou votar pra não entrar. O cara se autodenomina Heterotope. É uma pessoa branca. Bem sucedida. Eu tenho orgulho de ser Heterotope no meu conceito. Pô, eu sou hétero. E eu me considero top. Meu Deus, ele é hétero e considera top. Ele é hétero e se considera top. Ai, é um minuto de vídeo. Vai aparecer uma hora. Sou formado em Direito. Trabalhei durante oito anos no Tribunal de Justiça. Alguns amigos me chamam de justiceiro. Porque você fala as coisas que eu queria falar, mas eu não tenho coragem. Eu já vi esse filme. Ele fala as coisas que pessoas gostariam de falar, porém não tem coragem. Segue. Pois é, mas eu falo. Eu sou um cara competitivo. Eu sou do tipo que se for anjo uma semana e meu amigo não foi anjo e tá com saudadezinha da família, eu não vou dar prova de anjo pra ele. Grande amigo. Grande amigo. Aquele amigo que sem moscar ele come a sua mãe. A divisão da comida na casa vai dar problema. Se me deixarem com fome vai dar problema. Pela minha postura e pelos meus pontos de vista, eu sou um cara polêmico. Cara, você tem que seguir com as suas convicções. E eu sou um cara que sempre segue com as minhas convicções. Eu vou desagradar muita gente, mas eu vou agradar muita gente também por ser dessa forma. Eu não sei quem que ele vai agradar sendo dessa forma. Na verdade eu sei que... Eu queria não saber quem ele vai agradar sendo dessa forma, mas eu sei quem. Como eu tô fazendo esse vídeo aqui pra tirar conclusões precipitadas dos participantes da Casa de Vidro, a conclusão precipitada que eu tenho dele é ele é um belo de um pau no... Você deve estar se perguntando, ah, é vídeo curtinho, não vai falar do Monark, ah, aconteceu um Monark no Flow, não sei o que, não tá mais lá. Monark falou que de partido nazi, não sei o que. Ah, mano, ó, é muita gente falou... Muita gente já tá descendo a linha no mano, com razão, tem que descer a linha mesmo, não tem papo, não tem papo com nazi, mano. Não tem, não vem com essa desculpinha. Eu vou te dar uma liberdade, eu vou te dar um espaço pra gente saber quem é você. Não vem com essa desculpinha, mano. Então, não se dá voz pra esse tipo de gente. Não tem diálogo, tá errado e já era. O velho ditado alemão, se tem 10 pessoas sentadas numa mesa, chegou um nazi e sentou nela, ninguém se levantou, tem 11 nazi na mesa. Simplesmente isso. Falando sobre a liberdade de expressão, falando sobre o partido que o Monark sugeriu em fazer um partido pra saber quem são essas pessoas, eu vou colocar aqui um trechozinho do discurso do Joseph Gable. Ele foi ministro da propaganda do partido NASA e ele era abaixo direito do bigodinho safado lá. Eu vou colocar esse trecho do discurso deles pra você ver o tom de ironia, pra você ver como eles são filhos da... E a gente não pode dar liberdade de expressão pros nazistas, porque é assim que eles tomam o poder e tiram o direito de liberdade de expressão e o direito à vida da gente que combate o nazismo. Eles mesmos falavam isso. Dá uma ouvida nesse trecho de um discurso do Goebbels, o braço direito do Hitler. E aí E aí E aí Eu e aí Muito obrigado por assistir até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, manda beijinho pra mim, manda foto do pé no Instagram, manda um pics de um real, manda foto do mamilo, manda o que quiser, então é nóis.